Música O corpo do reitor Luiz Carlos Cancelier de Olivo chegou no final desta segunda-feira aqui no hall da reitoria da UFSC, onde será velado. Diversas pessoas, entre amigos, familiares e colegas dele aqui da universidade acompanham o velório, que deve seguir até amanhã de manhã. Nesta terça-feira, às 11 horas da manhã, haverá uma cerimônia no auditório do Centro de Cultura e Eventos da UFSC. Ele deixa a vida, deixa seu sangue pela Universidade Federal de Santa Catarina. E como tal, nós precisamos eternamente reconhecer. Nós indígenas, quando chegamos aqui na UFSC, a gente chega perdido. A UFSC é a nossa mãe, e você de hoje em diante é o nosso pai. E hoje é um dia que nós perdemos o nosso pai. O sepultamento está marcado para as 4 horas da tarde, no cemitério Jardim da Paz, aqui em Florianópolis. Aplausos. 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 Aplausos.